Fala galera Tricolor! Galera, no último jogo do dia 9 de setembro de 2023, estágio do Maracanã, a partir da Fluminense Internacional, em que o Keno levou um cartão amarelo, pra ele injustamente, até porque ele no lance, pra ele nem teria feito falta no jogador do Inter lá, o jogador do Inter deu um salto, fez aquela cena toda, né, que eu vou colocar até o vídeo daqui a pouco pra vocês verem, o trecho aí do lance do jogo, em que ocorreu a suposta falta aí, que o Luiz Flávio deu o cartão amarelo, que tirou ele do Fla-Flu, galera, sim, e até o irmão dele, o Paulo César, o ex-ávito aí do Esporte TV, né, é analisando esses pontos aí, ele nem cita isso galera, só fala só, mas nem fala lá, né, não dá nenhum pitaco a respeito disso aí, até porque é irmão dele, né, então ele fica meio que isento, mas ele não deveria ficar isento, ele deveria falar, como profissional aqui, ele deveria sim dar opinião, até mesmo porque é o irmão dele ou não, ele como profissional poderia dar a opinião dele, se o cartão foi justo ou não, né, se foi falta ou não pra isso, enfim, eu vou colocar aí as imagens aí pra vocês analisarem, beleza galera? E depois eu vou colocar a súmula também do jogo, pra vocês acompanharem. O lance em questão galera, é exatamente esse aí que o árbitro colocou na súmula, aqui, é entrada temerária, né, o único argumento que ele deu foi esse, esse é o lance que originou o cartão amarelo pequeno e que ficou fora do Fla-Flu, na décima quinta rodada agora, que será 16 do 7 do 23 no Maracanã, né, outro ângulo pra você ver aí, olha só, o jogador não encosta e o jogador do Inter dá esse salto aí galera, agora, agora justo ou não, né, acabou levando o cartão amarelo, né, e ficou fora de um jogo muito importante aí pra defender as cores do Fluminense dentro do gramado. Agora eu vou colocar aí o lance aí, em que o PC, né, analisando aí a arbitragem, fala, né, do jogo do Fluminense e Inter, mas ele em nenhum momento coloca esse lance na tela pra dar uma analisada, pra dizer que foi falta ou não, se era merecimento do cartão amarelo ou não, entendeu, ele ficou praticamente isento, como eu falei, pelo fato de ser irmão dele ou não, mas ele tinha que opinar, sim, já que ele tava opinando um jogo, outros lances também, poderia ter colocado o lance e analisado também. Outro lance que foi reclamado pelos torcedores do Inter foi uma possível expulsão do Keno, né, que já tinha um cartão amarelo, ele comete uma falta usando o braço, né, PC? O Keno recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo por uma solada no Depena, tava reclamando porque foi o terceiro cartão dele, tá fora do clássico, né, do Fla-Flu, e depois, no segundo tempo, aos 16 minutos do segundo tempo, teve essa jogada, uma jogada ensaiada do Internacional, um escanteio batido lá, olha só, o Keno, que estava no primeiro momento posicionado dentro da área, ele se desloca, tem uma ação de bloqueio, olha só, o Luiz, ele tá observando esse posicionamento, o Keno tá fora da área, ok, porque se existisse uma dúvida ali do posicionamento do Keno, de dentro ou fora, ele ia se deslocar mais à esquerda pra poder observar a linha da área, como tá totalmente fora, já se manteve ali, e tem essa ação do Keno, e eu vou inverter agora a nossa dinâmica aqui, que eu vou mostrar o Keno e depois eu gostaria de ouvi-los, por favor, o que vocês acham dessa jogada? A gente tem a repetição aqui, olha, da ação do Keno, que é uma ação de bloqueio, tá aí, uma ação de bloqueio, ele salta com esse braço na bola, foi marcado sua falta, gostaria de saber qual que é o pensamento que vocês têm dessa jogada, em relação, se é só a punição disciplinar, só a punição técnica de falta, ou se tinha margem aí para o cartão amarelo. Vocês acabaram de ver aí, ele não colocou, né, o lance aí no vídeo aí, da suposta falta da solada, que ele falou que o Keno deu aí, em momento algum ele colocou, para analisar, falar se o cartão amarelo, o Keno foi justo ou não, entendeu galera? A opinião dele, a opinião do irmão dele, é cartão amarelo, acabou tirando o Keno do Fla-Flo. Enfim, né, opiniões, né, pra mim não foi, não deveria ter levado o cartão amarelo. Agora vamos à súmula, galera, vamos mostrar a súmula, o que ele disse na súmula. Então, cá estamos, né, galera, como na do outro vídeo que eu fiz, a respeito da expulsão do Fernando Diniz, né, também, que está aí no canal, você pode procurar o vídeo, aí, na seção vídeo do canal, que você vai encontrar também. quem viu os RV de novo, né, o vídeo que eu fiz também, mostrando a súmula aí, a respeito daquela expulsão do Fernando Diniz, ele ficou transtornado, o campo lá, na velha do gramado. Então, aqui é o seguinte, galera, esse jogo foi Fluminense 2, Internacional 0, né, no último jogo, no Maracanã, gol do Germancano, né, alunos 4 do primeiro tempo, e do Martinelli também, de cabeça em que o Marcelo cruzou lá. A finalidade que é o seguinte, para a gente descobrir, de fato, o que que o árbitro aí, Luiz Frávio, né, que está escalado aqui, árbitro em campo, Luiz Frávio de Oliveira, está aqui abaixo, árbitro assistente, Guilherme Dias Camilo, FIFA, FIFA também, né, se eu não me engano, Luiz Frávio, Minas Gerais, São Paulo Luiz Frávio, árbitro assistente, Rafael Trombeta Paraná, quarto árbitro, Tarciso Pinheiro Rio de Janeiro, né, Aitano, assessor, Anderson Carlos Gonçalves, Paraná, hábito de vídeo, Rodrigo Talonso, Guerreira Santa Catarina, Avar, Clery, Stone, Clay, Barreto, Rios, Esse aqui, a sigla, é ser, é sergipe, acho que não tenho certeza, quem souber aí, pode até dar uma gulgada, né, que a gente já sabe, né, mas enfim, não tem muita relevância, assistente de hábito, de vídeo número 2, Alisson Sidney Hurtado, esse aqui é Tocantins, se não me engano, esse aqui é Espírito Santo, observador do VAR, nossa, olha o tanto que tem juiz, assistente, quatro, olha o tanto, para fazer tanta merda, às vezes, e só um decide, que é o árbitro, né, sempre tem aquela arrogância toda, né, os árbitros, tem que, o problema dos árbitros, às vezes, é a arrogância que eles tem, né, é aquela arrogância, né, então, esse foi do jogo, agora, galera, vamos aqui no, no documento da partida, vamos clicar logo na súmula aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né, vamos ver de fato, que a gente vai baixar, né, sempre tem essa opção para baixar, vamos ver aqui, né, vamos só conferir em cima aqui, para constatar mesmo, que é o jogo lá, né, aqui em cima, aqui em cima, aqui ó, símbolo do CBF, aqui, Fluminense Inter, 9 do 7, 23, horário, 16 horas, Leda de Brasília, Campeonato Brasileira de Série A, em cima de 23, estádio, jornalista Mário Filho, Maracanã, né, então, quer dizer, então, tudo aqui é arbitragem, como eu citei aqui na parte de cima, né, que eu já tinha citado e tal, vocês podem conferir, eu vou deixar o link aí para vocês, disso aqui também, aí vocês quiserem conferir melhor, com mais detalhe, né, mas, está tudo aqui, entrada, entrada do mandante, entrou 10 para as 4, visitante 10 para as 4, início, não teve problema nenhum de início, terminou o jogo 16 horas e 50 minutos, bem aqui nessa, onde está escrito Clorologia, que eu estou vendo, não houve, não houve, não houve nada, não houve, não houve 5 minutos, já cresce um, né, no primeiro tempo, tal, aqui embaixo, está todos os jogadores do Fluminense, que estiveram presentes, relacionados, que entraram, né, tudo aqui, tem tudo, o número deles, né, tem tudo aqui, do Internacional também, aqui ao lado, agora vamos aqui abaixo, na comissão técnica, tá, comissão técnica aqui do Fluminense, abaixo, tal, Fernando de Níria, certo, aqui também, Luiz Antônio, Werker, Mano Menezes, né, no caso, aí tem os gols que Germán Cano fez, Martinelli no primeiro tempo, está tudo destacado aqui direitinho, é um negócio até que é bem organizado, né, vamos ver o que mais interessa, o que que de fato ele colocou aqui, no cartões aqui, cartão amarelo, que é, é, Carlos Maria do Pena Bonino, deixa eu ver, esse aqui é, que jogador do, do Internacional, né, o cartão amarelo, Gustavo Campanhar também, aqui Internacional, levou o cartão amarelo, vamos ver, Gabriel Ivama, Internacional, aí teve os dois Fluminenses, que foi o Cano, que ele deu lá, vamos ver o que ele escreveu do Cano aqui, motivo A1, 3, dar uma entrada contra o adversário, de maneira temerária, na disputa da bola, dar uma entrada, contra o adversário, de maneira temerária, durante uma disputa de bola, esse aqui, né, agora o de baixo aqui, é o Keno, né, que foi no primeiro tempo, se eu não me engano, esse cartão amarelo, ó, o Marco da Silva Franca, né, que no caso, é o, é o Keno, né, o nome dele, que diferença, né, galera, o nome do jogador, né, aí tá lá, motivo A1, 13, dar uma entrada, contra o adversário, de maneira temerária, na disputa, da bola, dar uma entrada, contra o adversário, de maneira temerária, sem argumento nenhum, galera, apenas isso, dar uma entrada, de maneira temerária, no adversário, na disputa da bola, uma arrogância, né, como diz, uma prepotência, né, sem fundamento, sem nada, e assim, eu vou botar o lance, pra vocês aí agora, pra vocês verem, né, que praticamente, o Keno nem encosta na bola, o jogador do Inter, ele dá um salto enorme, parece que ele tava, praticando aquele, ginástica olímpica lá, né, nas Olimpíadas, né, impressionante, galera, e é uma arrogância, né, aí a gente não sabe, se o VAR, ele pode interferir, nesse momento, ou só, porque quando é cartão vermelho, se eu não me engano, né, quando é assim, uma coisa muito, tipo, injusta, né, como foi cartão amarelo, é respeito a, a decisão do árvore em campo, mas quando é vermelho, aí eles vendo lá no VAR, lá eles até falam, dá uma olhada aqui, que não sei não, viu, eu acho que o vermelho foi muito, né, tipo assim, rigoroso, dá uma olhada, aí como é amarelo, passa batido, mesmo que o pessoal do VAR lá tenha olhado, nossa, nem foi falta, tipo assim, né, viu a cena do jogador do Inter lá, né, mas mesmo assim, como é cartão amarelo, então deixa que passar meio que batido, e nesse caso, acho que nem chama ser no cartão amarelo, então pra mim, galera, de fato, é uma, esse cartão amarelo pequeno aí, ficou bem assim, como se diz assim, injustamente ele ter levado esse cartão amarelo, é porque, já visto que nós vemos, nada justifica, né, uma coisa não justifica a outra, mas a gente vê coisas bem pior dentro do futebol mesmo, dentro do próprio jogo, que o juiz nem cartão dá, né, às vezes, né, porque ele fica distribuindo tanto cartão, que uma hora ele se perde, né, e é complicado, mas enfim, pra no vídeo não ficar longo, é isso galera, eu acho que pra mim, acho que foi um pouco de exagero, o cartão amarelo, exagero, exagero, seria o vermelho, óbvio, né, mas falando assim, nitidamente, vendo as imagens, o próprio Luiz Fraga depois, na casa dele, por exemplo, ele vai ver o lance, né, ele vai ver, ele vai ver o lance depois, ele vai, friamente analisando a casa dele lá, ele vai ver, né, nossa, né, tipo assim, já passou, não teve como ele fazer nada, né, então é isso, eu pra mim, esse cartão amarelo, ele foi muito rigoroso aí, da parte dele aí, devia nem ter, foi um cartão, o juiz não tá sabendo nada também, foi um cartão que custou caro aí, tanto que o Kenan não vai jogar o Fla-Flu aí, por causa desse cartão aí, inclusive o Kenan até chorou, né, o Kenan até chorou, nos vestiares aí, por causa desse cartão aí, recebido, tipo, na ideia dele, injustamente, né, galera, então é isso aí, beleza, galera? Então é isso, galera, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, comente, compartilha esse vídeo aí, comigo, familiares, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram, beleza, galera? Fiquem todos com Deus, saudações, tricolores, valeu! E aí, vós! E aí, A CIDADE NO BRASIL